Por hoje não vou pegar, não quero reclamar, pois o meu Deus é santo, Ele quer imitar. Por hoje não vou pegar, não quero reclamar, pois o meu Deus é santo, Ele quer imitar. Vamos todos nós! Por hoje não vou pegar, não quero reclamar, pois o meu Deus é santo, Ele quer imitar. Vamos lá, gente! Por hoje não vou pegar, não quero reclamar, pois o meu Deus é santo, Ele quer imitar. Ele é paz, Ele é amor, Ele é vida, Ele é o Senhor. Ele é tudo para mim, como Ele quer imitar. Por hoje não vou pegar, não quero reclamar, pois o meu Deus é santo, Ele quer imitar. Por hoje não vou pegar, não quero reclamar, pois o meu Deus é santo, Ele quer imitar. Por hoje não vou pegar, não quero reclamar, pois o meu Deus é santo, Ele quer imitar. Por hoje não vou pegar, não quero reclamar, pois o meu Deus é santo, Ele quer imitar. Por hoje não vou pegar, não quero reclamar, porque o meu Deus é santo, Ele quer imitar. Por hoje não vou pegar, não quero reclamar, pois o meu Deus é santo, Ele quer imitar. Vamos para Jesus, isso mesmo!